Oi gente, tudo bem por aí? No vídeo de hoje vamos ver café especial linha Rituais Três Corações. Temos aqui Monsdiana Paulista e Cerrado Mineiro, ambos intensidade 6. Esse vídeo, na verdade, era para ter ido no canal dia 23 de dezembro de 2022, mas o ser aqui que vos fala excluiu o vídeo, gente, permanentemente. E o vídeo tinha ficado, ó, filé, top, gente do céu. Mas nós somos brasileiros, não desistimos nunca e a promessa aqui é que a gente tem que cumprir, né? Eu prometi pra vocês que ia trazer a linha Rituais e eu vou gravar de novo. Relaxa! E o plano de hoje é... Tentar conquistar o mundo. Fazer aí os expressos com o nosso Multicap. Faz tempo que o Multicap não aparece aqui no canal, né? Eu tô evitando de fazer, gente, teste, trazer ele por aqui, porque as cápsulas da Três Corações estão sendo modificadas internamente. Então, assim, a queixa tá só aumentando aí que não tá conseguindo fazer extração com ele, tá? Pros expressos e chás. Geralmente bebida láctea ainda a gente não tá tendo tanto problema. Se você tem a Três Corações, pois faça na Três Corações, meu filho, minha filha de Deus aí. Como sempre eu digo, adaptador não substitui uma máquina. É aí, um quebra galho, um severino da vida. Não, mas peraí, tá falando pra pessoa errada, o que é isso? Eu nunca havia experimentado a linha Rituais. Eu experimentei no final do ano no vídeo que eu excluí o DUR aqui, né? A inteligência pura. O que que eu fiz? Como eu tinha excluído e não ia dar tempo de eu gravar, colocar, fazer tudo de novo, eu também já tava lelé da cuca, falei, ah, sabe uma coisa, vou gravar em janeiro. E daí eu não tomei mais, então minha cabeça de borboleta já esqueci até o gosto, gente. Eu lembro de qual eu gostei mais, tá? Mas, às vezes é bom a gente ter memória fraca, que a gente pode experimentar várias vezes e ter experiências diferentes em cada uma delas, se vocês bem me entendem. Bora aí começar com o Cerrado Mineiro, misericórdia. Tô meio doida hoje também, né? Não tô... Eu não tô normal. Vamos começar com o Cerrado Mineiro, intensidade 6. Vou abrir aqui, ó, vou tirar, tirar o que vem na Adult Gusto, vou encaixar o Multicap. Encaixei, vou encaixar a cápsula. O que que eu vou fazer? Vou dar, ó, uma apertadinha. Vou, na verdade, segurar a minha técnica. Prestem atenção na minha técnica aí, pra não... Pra dar certo, às vezes não dá certo, mas às vezes dá certo, tá? Eu seguro, fico segurando ela, que senão ela fica pra cima, né, ó. Não sei se vai dar, vai focar a minha câmera aí. Atualmente minha câmera tá meio rebelde. Ó, daí eu seguro, fico segurando, coloco aqui, segurando, segurando. Fico segurando a cápsula, ó. Encaixei. Segurando ela, encaixei, tá? Porque o que que faz? Se você não segura, gente... Deixa eu colocar pra cá, antes que eu bato as asas e as coisas caem em volta de mim, que eu sou uma pessoa meio desligada. Eu me defederai. Se você não segura, você vai inserir a cápsula alta, né, amorfadada, que eu falo aí. Chocada. E, às vezes, ela vai ficar presa dentro da sua máquina. Quem que já fez isso? Eu já fiz, gente. Fiquei desesperada, desesperada. Tive que vir aqui com uma faquinha de ponta bem fininha e segurando, e segurando, e tentando abrir. Eu nem sei. Foi na base da oração que eu consegui fazer isso. Depois disso, nunca mais enfiei uma cápsula da Três Corações aqui, sem ficar segurando, tá? Fica a dica. Daí, ó, tem agulha injetora dentro da Dolce Gusto. Eu venho aqui e faço, ó. Só faço assim, não fecho totalmente, ó. Eu furei a cápsula. E tirando essa pressão aí, facilita você fechar. Então, a tática é você colocar segurando, gente. Vou colocar aí dois tracinhos que representam 50 ml, né? Vou colocar dois tracinhos que a gente sabe que na Três Corações, o expresso da Três Corações é na cor laranja, que faz 40 ml. Na Dolce Gusto aí vai ficar mais próximo. Dois tracinhos você pode parar um pouquinho antes, tá? Se você quiser, você só aperta aqui e para um pouquinho antes. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é se faz uma extração de primeira. Se já não engasga, sabe? Se não está vazando. Olha que perfeita a extração. Olha a crema. Isso, derruba. Aqui a pessoa já fazendo arte. Mas, ó, top, hein, gente? Ó, a compatibilidade deu boa. Dá rituais, pelo menos, do Cerrado Mineiro aí. E, ó, a sujeira que fez foi essas duas gotinhas aqui, ó. Só. A máquina está, ó, limpinha. Aroma, intenso, frutado. Sabor, frutas amarelas e chocolate. É um café encorpado, acidez média a alta. É um café ácido, adoro café frutado e ácido, gente, ó, delícia. Doçura intensa, é uma torra média, moagem fina. Vamos ver o aroma aí? O aroma, fruta intensa? Hum, tem aroma bom, hein? Agora o gosto de frutas amarelas e chocolate. Meu Deus, está quente, hein? Hum, bem ácido o café. Oh, yeah! É um café bem ácido, mas eu achei, gente... É o marido que tosse, é os carros que passam na rua, é os gatos que me... Tá difícil, né, Margarida? Vem cá, dá um oi. Dá um oi pro povo. Ai, peraí, peraí. Ai, viu o que que dá? Você não fazer dieta? Dá um oi pro povo. Dá um oi. Dá um oi só. Cheira o café pra ver se é bom. O que que você acha? Não gostou? Ih, a Margarida é antissocial. Não gosta de aparecer. É igualzinho meu marido, gente. Não gosta. Se vocês gostaram da participação dele, né, no último vídeo, gente, pra ele aparecer aqui, eu tenho... O cachê dele é muito caro, não dá pra aparecer sempre. O bichinho quer... Exige camarote, cachê. Tá difícil com os meus míseros tostões aí do YouTube pagar esse... Esse degustador de café aí tão refinado. Antes de eu falar o que que eu achei do Cerrado Mineiro, vamos fazer aí o Mojiana Paulista pra gente ver se dá certo também a compatibilidade. Daí a gente pova um, pova outro, pova um, pova outro, pra lembrar qual que é que eu tinha gostado mais. Ai, eu nem mostrei pra vocês, né, a cápsula. É verdade, louca de bonitinha. A gente, ela tem uns glitters, assim, é mais pro rosa, vinho, e uma é roxo. Olha que bonita. Achei bonito, viu? Tá lindo. Vamos colocar, segurar. Colocar a xícara, né, que é muito importante. Colocar a xícara, né, que é muito importante. Aperto pra vocês. Ó. As características aí do Mojiana Paulista. Aqui, gente, se lá, lá, é frutado, aqui é floral, é um floral intenso, mas o sabor é de frutas cítricas e mel. Também aí, né, tem uma torra média, uma doçura intensa, aqui uma acidez média frutada. Ai, meu pai do céu, vamos ver, vamos lembrar, que eu já não lembro mais. Olha lá, pra vocês vejam como que a minha memória é ruim mesmo. Eu tinha lembrado que eu gostei mais de Mojiana Paulista. Mas hoje eu gostei mais de Serrado Mineiro. Bem mais de Serrado Mineiro. Eu achei ele mais ácido, achei ele mais frutado. Só que, sinceramente, eu tinha expectativas maiores aí. Falando abertamente com vocês, sendo bem sincera, porque eu não recebo nada das marcas mesmo, então eu posso falar aqui o que quiser. Mesmo se recebesse também, acho que eu ia falar a mesma coisa, né? Aqui tem coragem. O maridão tá aqui atrás, que é a última semana de férias dele. Vou até deixar ele experimentar aí, ó. Esse daqui é Mojiana Paulista. Boa sorte. O que você achou? Ó, Mojiana Paulista, aroma floral e o sabor frutas cítricas e mel. Consegue sentir? Consigo, mas não gostei não. Não gostou de Mojiana Paulista? Não gostou até. Você não gosta de frutado, né? Ele é do Café das Estrelas. E esse daqui, o Serrado Mineiro, que é o que eu gostei mais, ele também é frutado, mas é frutas amarelas e chocolate. Esse achei bem mais gostoso. Bem melhor, né? Vai tomar todo meu café. Não quer aparecer e ainda fica tomando meu café de graça. Eu não gosto muito dessas edições especiais, porque o café é puro mesmo. Sem graça. Tchau. Já fez seu papel? Tchau. Gente, não escuta o que ele tá falando, não. Ele gosta de Napoli. Napoli das trevas aí da Nespresso, pra quem assistiu o vídeo passado que ele apareceu aí, né? Que eu apresentei meu marido pra vocês. O Serrado Mineiro achei bem mais gostoso. Ele é mais ácido, ele é mais frutado. O Mojana Paulista aí, não senti essas características do mel, pra dizer bem a verdade. E parece que com aroma floral, com sabor frutado, não sei gente, não... Sei lá. Achei ele mais estranho, sabe? Mas a qualidade é boa. Tá aprovado, assim. Vou tomar. Não vou ter dificuldade pra tomar, mas sinceramente eu gostei mais do Serrado Mineiro. Me diga aí, e vocês? Já experimentaram? Acho que vale a pena, sabe? Um investimento aí pra experimentar. Ah, um ponto importante. Apesar dele ser uma torra média, ele não é um café, gente, intenso, tá? Então, pra você aí que é iniciante, que não gosta daquele café, aquele expresso muito forte, muito intenso, Talvez vocês vão curtir esse daqui, gente. Achei aí que tá na linha, sabe? No limite, assim, daquele café, que a maioria das pessoas consegue tomar aquela intensidade mais branda. Inventando os termos que nem existem, né? Então, assim, acima disso, talvez, já não ia dar boa. Pra quem tá iniciando aí, talvez já ia achar, assim, né? Muito, muito, muito forte. É isso. Agora eu vou ficando por aqui. Chega de falar por hoje. Obrigada pela presença. Não esquece de curtir, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai aí fazer resenha, testar. Testarmos juntos. Caputino encontrado aí no mercado e no site da Três Corações. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, até o próximo vídeo. Fui! Acho que exagerei. Ah, se engasgou, é, se engasgou. É, é Fat Family. Vem com a gente dançar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.